E aí galera do Guitarra Pra Todos, beleza? Quem gosta de promoção? Quem gosta de ganhar presente? Todo mundo, né? Então é o seguinte, o Guitarra Pra Todos aí nesse mês de dezembro vai oferecer bastante coisa bacana como por exemplo o mês do conhecimento antes disso eu já disponibilizei um teste que é o teste de descubra o seu nível musical o link tá na descrição e muitos já estão fazendo, tá sendo bem bacana muita gente conseguindo abrir a mente em relação a isso pra saber qual o seu nível musical mas tem mais coisa ainda então vai ter o mês do conhecimento então toda quinta-feira de dezembro às 20 horas da noite obviamente, nas 20 horas eu estarei ao vivo aqui no canal dando workshop sobre o Guitarra Pra Todos então a gente vai ter aula, vou explicar coisas enfim, como funciona pra sair do nível iniciante pra ir pro nível intermediário do intermediário pra ir pro avançado do avançado como passar pro outro lado então isso é muito bacana e também vai ter uma coisa bacana um presentinho legal vocês estão vendo esses pedais aqui? eu vou sortear esse pedal esse Blues Driver aqui eu acho que muita gente vai se interessar porque ele é um ótimo pedal excelente mesmo e vou dar de presente aí vai ter um sorteio que eu vou explicar como é que vai funcionar depois talvez eu disponibilize também esse pedal aqui um Analog Delay da Access da Janine e ele é bem bacana apesar de ser baratinho porque todo mundo tem preconceito com coisa barata mas ele é muito legal enfim, vamos ver aí talvez uns encordoamentos umas palhetas e tudo aí essas coisinhas aí enfim, eu vou explicar então fique de olho no canal eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar ao longo dos vídeos e é isso aí espalhe essa ideia manda esse link pra todo mundo porque eu quero que todo mundo esteja preparado pras aulas que vão rolar toda quinta-feira de dezembro às 20 horas beleza? um abraço e até o próximo vídeo